Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja bem-vinda à Rede Boas Novas. Você ligou a sua televisão no lugar certo, no canal certo. Nós somos a maior TV cristã do Brasil e a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Estamos produzindo e transmitindo Jesus para você há 24 anos. Que prazer bater mais esse papo nessa linda tarde com você. Eu sou Tereza Gomes e hoje o Espaço Feminino vai falar sobre look para o verão. Todo mundo aí já curtiu só pelo título do programa de hoje. E já que você curtiu, com certeza eu queria chamar você para participar desse Espaço Feminino e de todos os outros aí que a gente produz, especialmente para você, mulher, que está aí em casa. É muito fácil participar. Mande sua sugestão de tema. Mande sua pergunta. Mande aí uma receita que você gostaria de aprender aqui no Espaço Feminino. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv É o nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere o WhatsApp, código 21 981 51 00 69 981 51 00 69. Você encontra Boas Novas em todas as plataformas digitais. Nós temos também aplicativos para Android OS, canal do YouTube, que está aparecendo aqui na sua tela. Lá você encontra daqui a pouquinho esse Espaço Feminino na íntegra, bem como os anteriores e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. E lá você pode compartilhar se você se interessou por um tema ou lembrou de alguém assistir. Você pode mandar para alguém. Você pode comentar. É assim que você participa e dá o retorno do que você está achando do nosso trabalho, da Rede Boas Novas e do Espaço Feminino. A gente te aguarda lá. Aqui para conversar comigo hoje sobre o look para o verão, eu tenho Daniela Júnior, que é personal influencer. Isso? Personal styled. Personal styled. Perdão. Seja bem-vinda. Obrigada. Também Simone Simões, que aqui está personal styled. Você é personal influencer e é personal styled também? Personal styled. Então está certo, personal styled. E proprietária da Ramel Boutique. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Na música, mas muito estilosa. Então já está convidada para o nosso bate-papo. Que essa seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez. Obrigada. É sempre um tempo muito especial, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez por esse convite. E aí, Kessia, conta um pouco para a gente das novidades. Como é que está essa correria aí? Verão, faz um destino. Sim, maravilhoso. Mês do meu aniversário. Tudo lindo. Nós acabamos de lançar um clipe de três gravações que nós fizemos num formato de live session. Mas é um clipe. Que legal. Dentro de um estúdio. E nós gravamos Filipenses 413. Nós gravamos Alma Luz. E nós gravamos Aleluia. E ficaram... Um comporria, assim, é? Sim. Nós gravamos três faixas inteiras. Legal. E a primeira faixa que nós lançamos agora é Filipenses. Foi Filipenses. Porque é uma música muito especial para mim, na minha vida. Foi a única música que eu escrevi do CD Graças. E foi, assim, um momento muito delicado, ministerialmente. Um momento de divisor de águas, sabe? Quem é a Kécia? Legal. E é o momento de eu... Quem é Deus? Porque ser filha de pastor, de missionária, até a gente ter aquele encontro com Deus, de fato, é uma busca, é uma história. Minha, não dos meus pais, sabe? Não servir um Deus de ouvir falar. Sim. Então, Filipenses 413 fala sobre isso. E, para minha surpresa, foi a música mais ouvida no Spotify depois do lançamento de A Único, com participação da Gabriela Rocha. Legal. Então, foi a música que o público mais gostou. E é a música que eu tenho uma história, assim, fortíssima. Então, eu falei, olha, falei para os produtores, para a Multissom, que é um time. Quer confirmação maior do que essa, né? Caramba, eu falei, vai ser Filipenses 413. Legal. E aí, então? Está lá no meu canal, já foi lançado. Então, pede para o povo ir lá no meu canal, se inscrever. Inunda o canal da Kécia. Os contatos dela estão todos aparecendo aqui. Mostrem a força das mulheres do Brasil inteiro aí, dando essa moral. Não só para o Espaço Feminino, né? Porque eu também vou puxar para mim, para as meninas que estão aqui e para a Kécia também. Vamos ver, então, para quem que a Kécia veio ouvindo ela cantar Filipenses 413. Música 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 Sozinho eu não vou, sozinho eu não posso, sozinho eu sei que eu sou tão fraco. Música Eu sei Eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio de coisas que afastam a sua presença de mim Música Meu pai, contigo eu não temerei, mesmo fraco eu me levantarei, Espírito Santo não deixa só Música Meu melhor amigo que acreditou em mim, me deu uma nova chance de viver só pra ti Onde o pecado entrou, tua graça superabundou Música Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou, porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Vem Deus, segura minha mão e me ajuda Música Não quero mais andar sozinho, porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso Música Sozinho eu não vou, sozinho eu não posso Sozinho eu sei que eu sou tão fraco Música Eu sei Música Eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio de coisas que afastam a Tua presença de mim Música Meu pai, contigo eu não temerei, mesmo fraco eu me levantarei, Espírito Santo não me deixa só O meu melhor amigo que acreditou em mim Me deu uma nova chance de viver só pra ti Onde o pecado entrou, tua graça superabundou Música Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou, porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Música Vem Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Música Porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que eu posso tudo Música Música Eu posso tudo em Deus, eu posso tudo Música Música Eu posso tudo em Deus, eu posso tudo, eu posso tudo Música Voltamos com o Espaço Feminino e está todo mundo aqui flutuando na música da Cassie. Eu não precisava falar nada para as mulheres inundarem a página dela. Era só deixar ela cantar, gente. Resolvi a tudo. Fantástico, né, meninas? Muito, muito, muito linda. E se você ligou a sua TV agora, vamos começar finalmente a falar sobre looks para o verão e aqui para conversar comigo já na intimidade. Eu tenho a Daniela, a Simone e a Kessa. Já não tem intimidade, né, gente? Porque vocês estão na minha casa, sentado no meu sofá. Pelo menos para mim, só entra na minha casa quem eu quero, quem entra. Então, já é intimidade. Bem, meninas, acho que a primeira coisa, é o look para o verão. A gente primeiro tem que entender o que é a tendência desse verão aí, né? Bom, o verão, ele sempre trabalha muito com as cores primárias e secundárias, né? É. E agora com misto de estampas, de listras, combinações entre o mix de estampas e listras misturados. E esse ano, o roxo profundo, ele vem mesmo no verão como primeiro lugar. O roxo e o pink, né? É, o roxo e o pink. E são duas... Olha aí, falaram com a Kessa, gente. E são duas cores que conversam entre si. Sim, muito. É verdade. Você pode lançar um look mais ousado com essas duas cores. Quando eu era mais nova, o meu período era Kessa e pink, porque a minha avó falava, a gente não sabe quando que a Kessa tem roupa nova, porque ela só vive de rosa. Aí eu parei de usar o rosa, porque eu achei que não combinava muito com a minha cor. Aí agora que essa tendência voltou, quando não é preto, é rosa ou branco. Batom rosa também. Acho que fica muito lindo para esse verãozão, sabe? Fica, fica. Esmalte. Alegres, né, vibrantes? Ficamos o ano todo no nude, né? Nude, 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 neutro. O nude segurou bastante tempo, né? Aí chegou agora o verão, esse rosa. Eu amei a ideia do rosa. Eu adoro também, porque o rosa, ele é alegria, né? O verão é alegria. O verão é alegria. É aquela coisa alto astral, enfim. Acho que é a estação que os fashionistas mais gostam de trabalhar. Gente que pesquisa, a gente sabe, porque você pode ir ao mix de cores. Você vê que o inverno também dá pra se brincar, né? Dá pra passear, dá pra brincar. Mas a gente tá falando de verão, vamos esquecer o inverno aí, né? Não, tem como ter pompa no verão também. Tem? Tem sobreposição. Vestidos longos. Mais fininho, né, galera? Ah, sim, sim. Porque não é mais aquilo e o calorzinho é... Sim, tem a pantacourt. A pantacourt super... A pantacourt permanece, né? Fresca, permanece. O xadrez permanece. Ah, é. Quer ser estar. Dá pra reaproveitar também aí alguma coisa da coleção passada, porque muita coisa permanece. Legal. Isso é bom, né? Porque ainda mais a mulher gosta de estar sempre na moda e toda a estação tem que estar comprando tudo novo no mar. É verdade, não. A gente tem que reaproveitar. E a gente tá aqui pra ensinar isso pra quem tá aí em casa, né? Como podemos nos vestir bem no verão sem ficar indecente? Porque se no inverno a gente se veste demais, a tendência no verão é vestir de menos, né? Sim. Sim. É. Pra mim, não é... Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, porque... Há muito tempo que a moda cristã, ela já... Se equalizou, né? Graças a Deus, inclusive, né, gente? As mulheres estão bem antenadas. Foi isso o tempo que ser cristã era cafona. Graças a Deus. Pelo contrário, por onde a gente passa, a gente deixa essa marca de elegância, sem ser vulgar. Respeito, né? Sim, respeito. E muita gente, mesmo sem saber que eu sou cristã, me pergunta, me pede dicas. Pessoas que não são cristãs. Olha, Daniela, eu... Me perguntam muito, porque eu sou filha de pastor, né? Então, acaba que a filha de pastor, acho que é... É referência. É sempre o exemplo. Sim, sim. E aí eles me perguntam, Terezinha, como é que é? Eu falo, gente, é sempre responder a mesma coisa. Pensa, quando você for se vestir, o que você vai provocar no homem que vê você? É, se você vai provocar desejo ou respeito. E aí, claro... Pode até admirar, mas com respeito. Com respeito. E isso, na roupa... Sim, é muito importante. A imagem é o que chega primeiro, né? A imagem revela muito sobre você. E a gente representa um reino, né? Você vê como as princesas se vestem? Porque elas representam o reino. Então, elas se vestem sempre elegantes e lindas. E o poder que elas têm. Outro dia, você falou de princesa, eu vi uma matéria, não era nem a princesa, era a pretendente, a princesa usou uma bolsa que acabou em duas horas. Eu olhei para aquilo e falei, gente, eu nem sabia que essa menina era a pretendente, a princesa. Que bolsa é essa? E ela sempre tem esse estilo elegante, porque elas representam o reino. E qual o reino que nós representamos? Eu acho que essa frase tem que pesar na nossa vida quando nós formos se vestir, se olharmos no espelho e falarmos, nós estamos representando um reino. Então, isso é uma responsabilidade. E é claro que, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, nós não estamos aqui dizendo para você que você deve, por exemplo, ir para a praia de vestido longo. Não, não, imagina. Mas eu acho que existe aí um equilíbrio claro, né? A gente não precisa ser radical nem para um lado nem para o outro. Sim, é verdade. Até mesmo no trabalho. Você não vai trabalhar com certos tipos de decotes, se você trabalha no emprego formal, com certos tipos de roupas, de saias curtas. Eu acho que até para isso, a moda está se, deixa eu ver qual é a palavra, se adequando. Isso. Porque por muito tempo esse negócio de ir para a praia para a crente é um negócio complicado, porque as roupas de banho estavam ficando cada vez mais micro, né? E graças a Deus começou a vir de volta aqueles vintage, aquelas coisas. E aí finalmente se tornou legal de novo usar uma coisa que cobre um pouquinho mais. Eu estava comentando com a minha mãe esses dias, falei, Olha, mãe, como que a igreja é poderosa? Eu estava no shopping, antigamente, para uma mulher de Deus andar decente. Ela, vocês são dessa época. Eu sou dessa época. Passava na costureira, uma boa costureira. Falava, ó, faz essa saia para mim, mas não pode aqui no meu joelho. Aí tirava tudo, né? Hoje, as lojas populares, não vou falar assim, loja que tem um estilista lá. Não, estou falando loja popular. As blusas, para a minha idade, que as minhas só andam de croppedzinho, para a minha idade já tem uma preocupação de ser maior atrás. É a amulete, né? E isso, assim, atrás, mas bem grandinha mesmo. Em qualquer loja você acha. Aí eu, assim, na minha bronca, né? Do jeito que eu falei, mãe, isso é a igreja. São para as pessoas da igreja. Porque eles querem vender para ministro, para mulheres de Deus. Estão ficando mais decente a roupa do povo. Aí, mãe, não é que é isso? Falei, claro, vou até comprar para mim também. Vamos ministrar com essa roupa. Já aqui, né? Já aqui. Antigamente era muito difícil de achar uma roupa assim. É verdade. Eu já fui muito costureira. Falei, a igreja está influenciando a moda também. Isso, olha, o que eu já fiz, minha mãe, a gente faz, às vezes, até. Gosto de um vestido, mas está curto. Dependendo do preço do vestido, sabe o que a gente faz? Às vezes, a gente compra dois e coloca outro pedaço e bota mais. Ou então, gostei de um vestido, mas a manguinha é muito coisa. Procura um tecido que combina. É uma sobrevolução. É uma coleção, né? Sabe, eu acho que essa criatividade também ajuda muito a mulher. Ajuda, ajuda. É a customização, né? É você pegar uma peça e você reinventar aquela peça. É interessante. Botar uma cara nova nela e essa ideia é bem bacana. Essa ideia que você deu aí, vou pegar. Fica mais ou menos, eu não estou dizendo que você fez isso, mas fica mais ou menos parecido, por exemplo, com essa calça dela. Essa calça aqui, ela poderia ser uma calça capre. Isso. Mas aí, se colocar essa barrinha que você falou aqui, já dá uma customizada. A gente já fez isso. Já muda. Porque, e principalmente, sabe o que? Por um tempo, eu não sei, tinha uma moda daquela saia que ia no pé, mas o forro tinha meio palmo, né? Já mandei, eu já mandei emenda forro pra costureira. Forro ele mesmo, gente. Eu tinha um vestido de crochê. Mas isso tá aí pra provar que a gente pode se inserir, sim. Só porque o forro tem meio palmo, não quer dizer que a gente não pode comprar. E depois dá o nosso jeito. A minha mãe fica brincando comigo, fala assim, não, quer dizer. Eu falo assim, mamãe, compra esse vestido, tá baratinho. Poxa, tá tanto de ar. Ela, não, você tem que fazer a soma do vestido com a costureira. Você é casada com a sua costureira. Então, pra ficar decente, por mais que a roupa... Às vezes a gente coloca... Ela tem uma preocupação, né? Ah, ela em casa. Tem que ter. Olha, o pai tá ali só assim, gente. Não, ela em casa tem que ter, porque imagina. Lindo desse jeito, ela tem que ter. Aí eu ministro lá, chega a semana que vem, meu pai é o meu pastor. O pastor da minha igreja. Aí chega lá a irmã, ô, irmã, não pode usar assim, cuidado. Ah, mas a sua filha tava lá. É, e nem todo mundo hoje em dia tem essa preocupação, infelizmente, né? Infelizmente. Aí eu sou casada com a minha tia Conceição. Um beijo, se tiver vindo. Tia Conceição, santa, tia Conceição. Já que você tá mandando, Natie, Natie Belém do Pará, um grande beijo pra você e pra sua família. Cada um tem um, né, gente? Olha só, que alternativas que a gente pode trocar por, por exemplo, uma calça, por alguma outra coisa, pra minimizar aí o calor que a gente sabe que no verão é intenso. E eu acho que a resposta já tá aqui, né? Eu pedi pras duas levantarem que já tá aqui, perfeito. Uma calça, olha aí, que legal. Panta calça, capre, no estilo repaginado, ela tá com uma saia midi, a pantacura, é. Gente, pantacura é isso, eu acho que é legal. A gente saber, porque é um nome diferente, né, gente? Capre, todo mundo já aprendeu. Agora, a pantacura... E a pantacura, ela permanece agora, né, na coleção. A pantacura, na verdade, ela teve um pouco de resistência, como a Saruel, de antigamente. Todo mundo fazia a cara feia um pouquinho pra Saruel, né? A pantacura veio assim... Eu amei de cara a pantacura. É, eu tive um pouco de resistência, mas agora já tô apaixonada. É mulher muito assim, né? E a pantacura você pode colocar com tênis, se você quiser um look mais despojado. Muito legal, é. Fica muito legal. Com tênis, esses novos tênis... Tipo sapatênis, né? Tipo sapatênis, isso. Tratorado. Você pode colocar com salto fino, como você pode colocar com salto mais grosso, mais confortável. Adorei, enviaram modelos aqui pra gente, né? Esconde o quadril, deixa a cinturinha mais fina, emagrece. É. Mas eu acho legal esse negócio de emagrece porque tem que tomar um cuidado, né? Algumas coisas ao mesmo tempo que emagrecem podem, dependendo do corpo, né? Mas aqui ela trouxe uma dica muito legal pra gente. Ela trouxe a terceira peça, que é a que eu tô usando também. A terceira peça, ela é ótima pra dar aquela afinada na silhueta, né? Ela não pode faltar no vestuário feminino. Sim. Agora vocês podem citar. Muito obrigada, meninas, pelo desprendimento e disponibilidade. Não é qualquer um que faz, né? Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre corpo. É, da gente dar uma pincelada nisso, né? Porque a gente sabe que existem corpos e corpos. E aí, dicas para afinar. O que é melhor pra cada formato de corpo? Melhorando, resumindo. Sim. É, existem alguns tipos de corpos, né? Existe o corpo ampulheta, o corpo triângulo, o triângulo invertido. Então, é importante a mulher conhecer o seu biotipo pra poder comprar, fazer as compras assertivas, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher de corpo ampulheta. Eu também sou ampulheta. Você também é ampulheta, né? É o biotipo da mulher brasileira. Ampulheta deve ser isso, né, gente? Ampulheta é a cintura mais fina. De novo, ampulheta. Todo mundo sabe o que é uma ampulheta, né? Então, uma mulher com corpo ampulheta como eu e como ela, o interessante é sempre a gente deixar a cintura marcada e o colo não pode ser muito fechado. Eu acho legal valorizar o que você tem de melhor, né? Sim. Pronto. A ideia é essa, valorizar o que você tem de melhor e esconder aquilo que não te favorece. Eu escutei muito isso e eu acho que isso vale pra qualquer história, só que é o negócio, né? Listras assim emagrecem, listras em goda, tem umas estalinhas assim, né? A gente pode mudar qualquer corpo, na verdade. A gente pode botar uma magrinha cheia, pode fazer uma cheia virar magrinha. Tudo vai depender do look. Tudo vai depender do look. Que interessante eu tô sabendo que... Tem muita pergunta, pessoal. Eu acho que quando a gente entra no tema assim, mulher logo se alvoroça, né? E chegou umas coisas muito legais aqui, olha só. Podemos arr... Eita, desculpa, gente. Travou aqui. Podemos, de novo, podemos arriscar e usar roupas escuras no verão? Sim, eu concordo. Eu também concordo. Eu concordo, porque não quer dizer que eu vou sair com preto longo de casa, né? Sim, sim. Eu gosto e aposto muito nas blusinhas de cetim de alça. As blusinhas de cetim de alça. Olha aí, olha aí. Um detalhe, né, então? Sim, ela jogou um cardigan florido, deu o tom do verão. Mas aí, o que a gente pode fazer no verão? O pretinho, ele nunca pode faltar na vestuária. Sim, é uma peça temporal. Mulher, mãe. Mulher. Que não tem um pretinho básico, ela é Késsia. Não tem jeito. Eu não vou nem comentar. É, ela é a nossa... Se pegar todos os vídeos que eu vi aqui... Agora vamos ver pra Késsia levantar, né, gente? Késsia, por favor, levanta, mostra seu look também. Olha aí. Tá vendo? A Késsia, ela tá com tudo... É, a terceira peça. É, a terceira peça dela, ela tá usando de uma forma diferenciada. É uma maxicamisa, né? Uma maxicamisa. Acho que também ficou bem legal. Eu amo maxicamisa. Olha aí. Televisão é um negócio lindo, né? E aí, legal, é o outro extremo dela, né? Que ela tem, claro, o look todo preto, mas ela botou alguma coisa pra dar um pulo. É, isso que eu ia falar. O interessante, no verão, é você fazer isso, você fazer isso como ela fez aqui. É trazer um toque de cor pra sua roupa, pra dar aquela quebrada naquele look invernal. Porque o preto remete inverno pra gente, né? É verdade. Então, pra dar uma quebradinha nesse look invernal, a gente pode trazer toques de cor. E como pode ser feito isso? Através de um sapato, através de um maxicarding, uma bolsa, um acessório, uma maquiagem, botar um toque de cor ali. Uma peça, um ponto de luz. Você pode estar com o look um pouco escuro e colocar uma bolsa amarela, uma bolsa vermelha. Aí aquilo se torna um ponto de luz. Um batom rosa. Sim, esmalte. Botamos batom rosa. O pink, né? Tudo... Aqui é seu pink, o black. É, eu vou falar pink, black. Legal. Aí eu acho que o verão abre possibilidades infinitas, né? E esse que é o barato dessa estação. A gente vai pra um break e já já voltamos com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora aqui do nosso escritório pra mostrar pra vocês aí uns exemplos, né? Não só as nossas quatro modelos que estão aqui, mas aí mais opções pro seu look de verão. E se você ligou a sua TV agora, estamos falando sobre look para o verão. E a Daniela e a Simone e a Kessler estão enriquecendo de ideias pra você aí arrasar no verão mesmo sendo cristã. Não precisa sair da moda, né? Claro. Meninas, mostra pra gente o que a gente tem aqui. Vamos trocar de lugar contigo, vai. Vamos lá. Então, a gente já falou no bloco anterior sobre a pantacur e a gente tem aqui esse macacão, pantacur estampado com fundo escuro. Lindo. Conforme a gente tinha... Deixa eu pegar aí pra mostrar esse analisando o que é que é melhor, né? Legal. Conforme ela tinha falado sobre o escuro com a ideia de uma peça floral, mas esse macacão no caso ele já tem o fundo escuro e é floral. Super colorido, né? Super colorido e super fresco. Ele é pontacur, ele é mais curto e é de alça fina, onde você pode colocar uma sobreposição, um colete ou um maxi colete ou uma maxi camisa. Eu acredito que fica... Olha aí, Kess, agrada todo mundo, hein? Fica linda, né? Agrada os filhos são de preto. Eu uso ele com o maxi colete pra igreja. E é bom que é uma graça. É só uma roupa, né? Não veste mais nada. Sim, sim. Você veste e sai. Ele é básico e confortável. O verão foi pra usar vestido longo e macacão. Eu também. Vestiu, saiu. Pronto, não precisa nem se preocupar muito. Rasteirinha, vamos. Certo. Sempre pronto pra ir pra praia. O que mais a gente tem? Tem essa blusa ombro a ombro, que valoriza bastante aqui o pescoço. É super em alta também, né? Ela também não sai, né? Essa blusa é linda. Eu bati o olho nela e falei com ela. Gente, que blusa maravilhosa. E aqui a gente tem duas fortes tendências que a gente estava conversando, que são os babados. Os babados permanecem, os babados mais largos. Exatamente. Tipo esse aqui mesmo. Legal. E os tons pastéis. Só o sobretom, né? Os tons pastéis são atemporais, nunca saem de moda e remetem o frescor do verão pra gente, né? Isso quer dizer que talvez são cores mais frias, né? É, essa peça é linda. Naturalmente mais fresquinho, né? Quer falar da saia amarelo permanece, cor de verão. Essa saia aqui é a cara do verão, vamos combinar, né, gente? Um comprimento midi que eu adoro, que não é nem aquele muito compridão, nem aquele curtinho. A mulher fica super elegante. E pra gente, né, é isso que a gente procura, né? Exatamente. E ela, além dela ter um comprimento midi, ela também, ela é mullet, tá vendo? Ela dá aquela... Alongada atrás. Alongada atrás. Essa saia aqui é linda. A cor dela é uma cor verde, verde-limão, tô certa? Sim. Tipo, marca-texto assim, né? Tem gente que vê amarelo, tô vendo verde-limão. Mas assim, maravilhosa essa saia, é uma peça linda. E com uma regatinha de seda, tipo essa que eu tô usando aqui, olha que graça que fica o look. É com ela que eu... Linda de viver. E essa também vai com salto, vai com rasteira, vai com tudo, né? Com tênis, inclusive. Com tênis. Para o supermercado, para ir para a academia, hoje não. O tênis é super estiloso, super fashion, você coloca um tênis com uma saia dessa aqui, por exemplo. Um at-shirt. Um at-shirt, pronto, linda de viver, pronta para arrasar. Olha que delícia, gente. Linda de viver. Eu sou muito conforto, gente. Então, para mim, tênis sempre bombou. Eu também, eu sou muito conforto. E olha aí, conforto e elegância. Olha aí que legal. Salto quadrado também é super confortável. Esse salto é muito confortável. É super confortável, tu passa o dia inteiro com essa sandália e não se passa. O dia inteiro, né? Olha aí. O dia inteiro. Ainda tem mais algum? Salto quadrado. Tem aqui, nós temos um, é um vestido? Sim. Ah, o vestido longo. Cores bem verão também. Olha esse vestido. Floral maravilhoso, né? As cores dele também estão super em alta. E assim, o longo é sempre longo. O vestido, ele remete, ele traz a cara do verão para a gente, na verdade. A mulher brasileira é apaixonada por vestido. A gente pode colocar aqui com uma sandália baixa, um salto alto. Se você quiser um look mais, anabela também, se quiser um look mais elaborado, sobe no saltinho. Se quiser uma coisa mais despojada, coloca um tênis aqui e tudo muito bem. Eu achei legal, por exemplo, esse vestido, até essa saia. Muitas dessas roupas aqui, a gente não pode esquecer, porque somos mulher, as gestantes, elas vão super bem também, né? E aí a gente tem um negócio, né? Ah, não tenho roupa, não sei o quê. E a gente mostra que dá também para ser elegante. Nessa época do ano. E na gestação. E na gestação. Fora que parece que a gente sente um calor diferente, né? Quando está grávida. Verdade. E aí a roupa do verão ajuda e muito, né? É verdade. Não só na gestação, mas também na autoestima aqui. Isso aí é um negócio que a gente ficou com barrigão. Eu tive um problema muito sério na minha gestação, porque eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, tudo mudou. De repente, tu é magrinha. Daqui a pouco você está com uma barriga, aquelas roupas que você usava já não ficam mais legais em você. Não cabe, não cabe. Mas é um momento e você precisa entender que nós somos lindas em todas as fases. Vocês concordam comigo? Concordo. Assim, uma diquinha. Eu, particularmente, eu não comprava muito roupa direcionada à gestante. Nas minhas duas gestações, eu procurava comprar uma roupa comum, porém de um tamanho acima do meu. Legal. Para não ficar muito armada. Mesmo porque as roupas de gestante são bem características, né? Sim, sim, sim. É aquela calça com elástico, aquela calça que tem aquele elástico na frente da barriga. A bata veio para ajudar muito as gestantes, né? Porque hoje quem não é gestante usa a bata e quem pode aproveitar essa verdade. Às vezes, já que você falou da bata, de repente você tem coisas já no seu armário que você pode aproveitar. Com certeza, que você pode aproveitar. E nem está lembrando, né? A sobreposição continua para a gestante, o blusão jeans aberto, o maxi colete, continua. Você pode continuar estilosa e linda gestante. Ai, que delícia. É, como podemos usar vestidos e saias sem errar? Eu achei que teve muita cara disso aqui, porque a gente está mostrando, eu acho que... Perdão, não entendi, vestidos e saias. Como usar vestidos e saias sem errar? Sim. É, aí entra aquilo que nós estávamos falando, conhecer o seu biotipo físico. Isso é primordial. Mulher, por exemplo, de uma estatura mais baixa, ela combina mais com o comprimento midi do que aquele comprimento longo, como esse aqui. Então, o interessante é você conhecer o seu biotipo físico para, em cima disso, você elaborar o seu look certo e fazer as compras assertivas, né? Legal, legal. Existe negócio de cor que aumenta, cor que diminui? Sim, estampas, listras, listras maiores aumentam, né? Sim. Listras verdes. Em todos os sentidos. Vão te alongar. Listras horizontais vão te achatar. Mulheres altas podem usar listras horizontais. Mulheres baixas, o mais indicado é usar as listras verticais. Gente, ficou essa dica, achei que isso aí foi legal, né? Para todo mundo que está assistindo, dá uma olhada aí no teu armário enquanto a gente vai nos breaks de vez em quando, porque com certeza, a gente não veio do verão, porque o verão está chegando, mas com certeza do verão passado sobrou uma roupa, do verão retrasado, às vezes essas roupas estão mais escondidinhas ali no cantinho do armário. Então, de repente, é uma hora de dar uma boa limpeza ali no armário para você encontrar. Às vezes você pode fazer uma compra dentro do seu armário, aquelas roupas que estão ali escondidinhas. Nem lembra mais. Nem lembra. Nem lembra. Quem tem muita roupa que tem acesso ao consumo, vai comprando, vai empilhando e é bom de vez em quando pega um feriadão, um dia em casa, tira tudo do armário para rever. O que vem de tendência, a gente falou um pouco de roupa de banho, mas eu não lembro se a gente comentou sobre isso. O que vem de tendência para a moda praia? É, a moda praia a gente permanece ainda com aquela coisa vintage muito bacana. Glória a Deus. Muito legal, aqueles biquinis mais bem estruturados, a calcinha um pouco maior e o biquinho. O maior também está super em alta, super em alta, o maior de um ombro só, muitos modelos. Uma graça, que são os cortes acinêntricos. Infinidades de modelos. É, fica lindo, eu adoro. Eu também. Lindo de viver, né? E para os maridos? Gente elegante. Vocês acham bacana aquele negócio de ficar combinando? Porque assim, o espaço é feminino, mas muita gente aí já se encheu de ideia e não sabe o que fazer com o homem, né? Que está do lado. Esse negócio de combinar look, isso aí já está valendo, não está? Eu, particularmente, não tenho esse hábito. Eu também não gosto não. Porque muita gente tem, né? É, respeito, mas eu não tenho esse hábito. Ele se veste, eu me visto. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Ai, gente, eu sou muito camada para isso. Eu não tenho maturidade para relacionamento. Eu acho que assim, depende do dia. Se é um dia que você está mais apaixonada, vamos usar uma blusa branca, junto. Eu já fiz isso. Eu já falei, amor, vamos usar o quê? Eu vou de branco. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Aí eu falo, então vamos de branco. Mas aí tem que ter noção, né? Eu fiquei calada, aquela vozinha. Não, eu não faço isso. Eu falei, eu sou muito brega mesmo, né, gente? Não, mas eu conheço vários casais. Eu já fiz isso com o meu pai. Não, mas eu acho assim. Vamos de amarelo hoje, junto, aí chega a gente. Dois amarelos, amazinhos. Eu acho assim, Kessa, até nisso tem o equilíbrio. Não vamos os dois sair de roupa de mostarda, todo mundo junto. Mas de repente, assim, vamos num casamento, você está com o vestido amarelo, gravata. Sim, eu já viagem. Um toque, um negócio. Eu acho lindo quando meu pai e minha mãe vestem a mesma cor, sem saber, sem combinar. Aí eu fico, já vejo mais pelo lado. Ela pergunta para os maridos, aí eu já viajo. A minha mãe, eles saem assim do quarto, ele está saindo do banheiro, opa, é a mesma blusa. Eu acho lindo isso, mas aí já vai... É uma fintonia maior. É, eu acho bonito, sim. Então fica a dica para você que está em casa, a gente precisa ir para mais um break. Bebe uma água, chama o marido para a sala também, que já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino e eu já volto para o bate-papo, porque está quente o negócio aqui. As meninas se soltaram, está todo mundo falando. Imagina que na sua casa fala também, deve estar bombando, né? E, Linas, o que que vem então aí de tendência para esse verão de 2018? Então, nesse verão de 2018, nós temos aí algumas fortes tendências. Dentre elas, é aquelas peças estruturadas, aquelas mangas bufantes, mangas marcadas, né? Traz para a gente um pouquinho do cheirinho dos anos 80 e é uma coisa que vem como uma forte tendência para o verão de 2018. Temos também aquela, os esportes casuais, que é aquela coisa mesmo que a gente usava para ir para a academia, para a caminhada. Nessa tendência, ele vem de maneira mais elaborada, tipo metalizado, para você ir para a noite, para você sair mesmo, para você poder ir para um evento mais formal. É só você colocar um escarpão, uma clout, uma bolsinha quadradinha, pequenininha, que você vai estar super bem vestida. Depois de academia, com salto e valendo. Eu digo aquela coisa mesmo do casaco, da calça. Sim, sim. Exatamente. Então, você pode colocar ali um salto, colocar uma bolsa mais bem elaborada, que você vai estar pronta para você sair. Isso é uma coisa que também vem como forte tendência. Os babados, que nós estávamos conversando. Os babados permanecem. Porém, tamanhos maiores. Babado curtinho, não. Babado tamanhos grandes. Babadão. Isso. Babadão. Babadão. E os óculos, aqueles negócios... Sim, verão é hora de usar com os óculos. Verão, sempre com cuidado, para não colocar um brinco muito chamativo com óculos muito chamativos. Porque são peças... Acessório é uma coisa assim que eu amo. Seria a minha próxima pergunta, né? Os acessórios. Acessório, eu acho que dá todo um diferencial na roupa. Um maxi colar, ou se você quiser colocar um colar comprido, com um brinco maior. Colocou um maxi colar? Coloca um brinco pequenininho, porque são duas peças grandes, vai chamar atenção, não vai ficar legal. As pulseiras, anéis no indicador, está super em alta também. E acessório, para mim, é necessário. As unhas, eu acho que essa é outra coisa que mulher, né? Que cor pintar as unhas? Então, a Pantone, ela já elegeu a cor para o verão de 2018, que é o pink, super pink. Olha aí, olha aí. Que essa é só peça. Que essa é o pink. Então, o pink permanece, é uma dica aí para vocês mulheres colocarem o pink nas unhas. Opa! E na boca também, de batom. De batom, batom é outra coisa bacana de falar. Gente, não é a dica delas, é de caminho, não vai muito na minha, não. Maquiagem, batom, eu acho que é outra coisa. Porque a mulher quer saber logo tudo, já que você está dando o look, dá o look completo, não é não? É, com certeza. Como é que vem aí? É, o batom a gente usa muito aquele tom laranja, né? Vermelho, mesmo sendo uma cor forte, é vibrante. O nude já vai mais trocantinho, né? Pelo jeito. Não tem gente que curte nude o ano todo. Eu sou dessas. Eu sou suspeita. Eu sou dessas. Eu já me segurei para não colocar o nude. O nude é atemporal, né? Na verdade, ele nunca sai de moda. O nude é atemporal. É igual o jeans. O jeans... É porque assim... Sempre tem que ter um adar-roupa em qualquer estação. Tereza, nude com nude não dá para errar. O que tu botar com nude vai, né? Mas, bacana é, dá para usar um pouquinho mais? Dá, com certeza. Dá para usar no amarelo, no laranja, como eu falei, no vermelho, no verde. Verão, né, gente? Verão, azul, os tons pastéis, como ela falou, eles permanecem. Os tons pastéis estão vindo com tudo, né? Principalmente com os babadões. Sim. Porque o babadão, então vem um tom bem clarinho. Eu tenho visto bastante. Eu comprei um bufante branco, que também não tem erro, né? É. Vai com tudo. Branco, vai com tudo. Gente, é lindo. Vamos combinar, né? Agora os rosas, os azuis, os verdinhos. Nossa, são lindos. Estão lindos. Eu adoro aqueles vestidos manga, bufante. Eu falei, ai, que delícia, está voltando a essa moda. Porque a gente fica tão princesa, né? É lindo, lindo. A gente adora esse look princesa. Eu adoro. Quando a gente pensa em negócios de anos 80, anos 70, 60, enfim. Me remete a um tempo de muita maquiagem, de brilho, de cor. Isso está vindo para o verão também ou é uma coisa mais light, assim? Aquele negócio da maquiagem que nem parece que está maquiado. É, aí você já tem que ter um equilíbrio, né? É aquilo que a gente sempre fala. Trouxe um pouquinho mais de cor para os olhos, dá uma equilibrada na boca. Um olho bem marcado, pede uma boca nude, uma boca mais sequinha. Não é cosplay da gente, é verão. É, sim, exatamente. Sem exageros, né? Olho escuro, boca escura, não combina. Tem até gente que usa, mas eu acho que fica um pouco over, né? Eu já sou do... Eu acho que uma pessoa com uma pele neutra, talvez, à noite, pode ser que ela consiga uma boa combinação. Mas tem certas peles que já tem os tons mais quentes, então ela já pede uma maquiagem mais leve. Então, se exagerou no olho, diminui a boca, como ela falou, ou vice-versa. Ou se quer realmente fazer uma maquiagem, dá uma equilibrada na roupa, na bolsa. Um look monocromático. Sim. Pra fazer uma maquiagem assim bem... O ponto de luz é o rosto, né? Então pode abusar um pouco mais. Um look monocromático, que aí tá tudo certo. Legal, olha só. Bonés, chapéus e óculos são ótimos para nos proteger do sol. Qual é a melhor forma de usá-los? Uma de cada vez, tá, meninas? Vai lá. Então, tchau. Uma depois a outra, vamos lá. Eu estava vendo uma matéria justamente essa semana sobre isso. que a mulher brasileira, ela não tem o hábito de usar chapéu. Em outros países, é muito elegante, mas aqui, se a gente colocar um chapéu... Já vai ser vista como esquisita. Pois é. O boné, a viseira na praia, eu acredito que é bem normal. Eu, pelo menos, só vou à praia ou piscina com a minha viseira. E trabalhar também, né? Sim, pra fazer caminhada. Você quer fazer uma caminhada na orla, na beira da praia, você vai usar um boné na viseira. Mas, assim, pro dia a dia, pra trabalho, pra passeio, a gente não tem esse hábito de usar chapéu. É mais a cara da mulher europeia, né? Isso. Se a gente colocar um chapéu... Eu acho lindo de viver, gente. Vamos combinar. Aquelas mulheres elegantes com aqueles chapéuões. É muito elegante. É porque esquenta a cabeça, eles não têm esse calor. Mas protege, né? Protege o rosto. Tem um lado bom e um lado ruim. Pra galera que tem o melasma aí, que é um inimigo do sol. Eu acho que a gente não falou, e se a gente tiver falado, por favor, vocês me corrijam. Mas eu queria, então, já que a gente tá falando tanto de moda cristã, dicas pra gente usar na igreja. Eu acho que a gente não falou sobre isso. E é importante. Sim, uma coisa que eu acho muito interessante. Colocou uma peça justa embaixo, coloca uma larga em cima. Ou vice-versa. Você não fica com o corpo todo marcado. Seja qual a idade for. Jovem, jovem casada. Lastificada, né? Não consegue nem se mexer na roupa. Sim, sim, sim. Não fica legal. Principalmente pra ir... Eu, particularmente, não curto pra lugar nenhum. Mas, principalmente pra igreja, vamos ter bom senso. E transparência, né, gente? Cuidado. Sim, transparência. Decote. Porque, às vezes, eu fico com pena. A irmã, com todo carinho, compra uma roupa decente, né? Porque... Larguinha. Aí, quando a tia... Tadinha. Ela vira, tá tudo transparente. Não sabe que tem que botar um shortinho por baixo, que é uma dica. A lingerie nude. Ela ajuda muito. Isso. Você vai colocar uma peça branca. Às vezes, se você não quer colocar o short por conta do calor, coloca uma peça nude por baixo, a lingerie. Soutinha nude, a peça... Já é ótimo pra você dar uma quebrada. Dá uma quebrada. Coloca um branco, um lingerie branco, um lingerie preto. Vai aparecer no amarelo, vai aparecer no verde. Não tem como. É bom você olhar no espelho, né, gente? Antes de sair de casa. Sim, com certeza. Ou pedir uma dica pro marido. Amor, tá transparente? Amor, tá indecente? É. Por favor. E pra quem gosta das peças mais justas, a gente pode ir, né? Tem hoje os modelos flare. Você pode usar uma calça um pouco mais justa, que é o modelo flare. Aquela boca um pouco mais aberta embaixo. E as mullets que nós estávamos falando. Eu ia dizer. Colocar as blusas mullets por cima. Ou assim, né, o maxi casaco. Ou uma terceira peça também, né? Nada vai impedir você de usar. É, até porque, apesar da gente ter esse verãozão aqui no Rio de Janeiro, mas onde a gente entra tem ar condicionado. Entra a igreja, morre de frio. Entra no trabalho, vai pro trabalho, tem ar condicionado. Hoje em dia pode ser o verão que for, mas tem que sempre andar com um casaquinho no carro, na bolsa, em algum lugar, né? Sim, eu sempre ando com um casaco. Ainda mais o nosso climazinho, né? Entra no metrô, entra num, até mesmo, os ônibus, a maioria daqui são climatizados. Meninas, eu queria aprender, saber um pouquinho de como é que funciona essa profissão de vocês. Personal stylist, né, a Daniela. E a Simone, ela falou também, eu acho que a gente esqueceu de comentar que você também está representando uma loja, o que que era? É, eu sou personal stylist, formada pela escola de estilo Dani Padilla. Ela já esteve aqui também com você. Sim, com certeza. Trago um abraço dela para todos vocês aqui. E para ela também, querida. Sim, e eu estou representando a escola de estilo Dani Padilla aqui hoje. Como é que é o trabalho da personal stylist? A personal stylist, ela... Eu acho, assim, tem pessoas que realmente... Muitas das vezes as pessoas olham, ah, eu não quero. Porque não quer mexer na sua essência. Mas, assim, a gente não é invasivo. Nossa, isso que eu ia perguntar. Como é que faz quando a pessoa não quer usar? Você fala, olha, minha irmã, isso é o perfeito para você. Você não vai mudar ela. Ideal para o teu corpo. Você vai trabalhar em cima do que ela gosta. Não, eu quero. E aí? Mas esse é o certo para você e isso vai ficar ali... Não, mas não quero. Sim, você vai trabalhar em cima do que ela gosta. Você vai... São várias etapas. Uma etapa que eu acho muito interessante é de você ir na casa da cliente e fazer o closet cleaning. Que você vai tirar tudo do guarda-roupa dela, que muitas das vezes ela não sabe o que combina com o que, o que pode fazer combinação com o que. E você ali vai mostrar pelo que ela já tem para você reaproveitar. É, porque as propostas elas são assim, tamanhas, né? São muitas propostas. A cada coleção entra uma nova tendência e aí a gente fica louca, desvarada e quer comprar tudo e enche o armário de um monte de roupas quando, na verdade, aquilo muitas das vezes não combina com você. E aí vem a frustração quando você se veste, você compra naquela empolgação, ah, isso está na moda, então eu vou levar para mim. Mas aí você chega em casa, coloca e olha no espelho e vê que aquilo não está adequado com a sua imagem. Então, nós que somos personal stylist, o ponto de partida é fazer a cliente conhecer o seu biotipo físico, né? Saber qual é o seu tipo de corpo. A gente vai medir semetricamente. Para você fazer as compras, para você direcionar a sua cliente a fazer as compras assertivas. E isso facilita muito, né? Porque você começa a economizar, você começa a ter um olhar mais... Para se conhecer, né? Isso para mim serve, isso para mim já não serve. O autoconhecimento. Meninas, desculpa interromper você, mas o nosso tempo já estourou de todas as capacidades. Foi um prazer receber vocês. Imagina, prazer foi nosso. Aprendi muito e tenho certeza que você em casa também aprendeu. A gente terminar com música, que essa vai cantar. Aleluia, né? Aleluia, vamos lá. Aleluia. Um grande beijo para você e até o próximo Espaço Feminino. 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 Eu não seria atingido, estou protegido pelo meu Deus Aleluia, ele venceu por mim Aleluia, ele dará a minha vitória Aleluia, ele venceu por mim Aleluia Aleluia, ele venceu por mim Aleluia, ele dará a minha vitória Aleluia, ele venceu por mim Aleluia, ele dará a minha vitória Aleluia, ele venceu por mim Aleluia, ele dará a minha vitória Aleluia, ele venceu por mim Aleluia Aleluia, ele dará a minha vitória Aleluia, ele dará a minha vitória Amém.